Havendo número regimental, declaro aberta a quarta reunião da Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a medida provisória número 902 de 2019. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para debater a matéria. Convido para assento à mesa os seguintes convidados. Carlos Roberto de Oliveira, ex-diretor técnico da Casa da Moeda do Brasil. Aloysio Firmiano da Silva Júnior, presidente do Sindicato Nacional dos Moedeiros. Bruno Henrique... Bom, agora me enrolei aqui no Bruno. Miniuxi. Pelizzari. Diretor da Sociedade Numismática Brasileira. Convido também à mesa o senhor Rodrigo da Silva Ferreira, advogado da Casa da Moeda do Brasil. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo. As pessoas que desejarem participar podem enviar comentários pelo endereço senado.leg.br, cidadania, ou pelo telefone 0800-612211. 0800-612211. De acordo com as normas regimentais, cada convidado fará a sua exposição por 10 minutos. E, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos parlamentares inscritos. Concedo, então, a palavra ao senhor Carlos Roberto de Oliveira, ex-diretor técnico da Casa da Moeda do Brasil. A senhora tem 10 minutos. Senhora deputada Benedita da Silva, senhor senador Nelsinho Trad, boa tarde. Cumprimentando-os, cumprimento às demais autoridades presentes, às senhoras e aos senhores. Agradeço o convite para aqui estar e me sinto honrado por isto. Bem, a Casa da Moeda do Brasil não é uma gráfica apenas. É, sim, um complexo industrial com a função histórica e princípua de atender às demandas do Estado por produtos seguros em sua quase totalidade, compostos por matérias-primas, processos e matrizes inacessíveis ordinariamente pelo mercado. A Casa da Moeda contempla diversas disciplinas, funções e profissões, algumas das quais sequer encontradas no mercado de trabalho. As formamos nós mesmos, com nossos mestres e artífices, que repassam as sutilezas das suas atividades, agregando sempre as tecnologias possíveis para manter esta empresa à frente da indústria contrafatura. Dentro desse complexo industrial, com esses profissionais, atendemos estritamente às demandas dos nossos clientes, com qualidade, tempestividade e segurança em todos os nossos produtos e serviços, sempre tendo em conta o respeito pelo nosso triângulo da segurança, qual seja, matérias-primas seguras, processos de fabricação complexos e projetos e matrizes exclusivos. Desta forma, o produto resultante será autenticado em primeiro nível de segurança pelo usuário, ao ver, tocar e sentir. A segurança desses produtos envolve, ainda, mais dois níveis aferíveis, quer seja com o uso de pequenos instrumentos de campo pelas autoridades fiscalizatórias, quer pela utilização de perícias complexas nas matérias-primas e processos. Colocados esses conceitos, passo a citar nossos principais clientes e respectivos produtos. Receita Federal do Brasil Relativamente aos Selos Fiscais Permitam-me traçar uma resumida linha do tempo sobre selos fiscais no Brasil. Desde a década de 70, a Casa da Moeda imprime selos fiscais para controle de diversos segmentos da economia, notadamente cigarros e bebidas. Os primeiros selos foram impressos pelo processo offset, simples e sem qualquer item de segurança. Claro que os falsários reproduziam sem dificuldade. A cada aumento de falsificação, a Receita Federal demandava uma contramedida à Casa da Moeda que atendia da forma solicitada, sempre aumentando a segurança, com foco no triângulo antes mencionado. Passadas algumas décadas, chegamos ao início dos anos 2000, que com um grande avanço e disponibilidade tecnológicos dos escâneres e softwares de retoques de imagens, ficou difícil sustentar esses produtos contra os falsários, aplicando apenas tinta sobre papel. Avançamos na segurança, aplicando bandas holográficas e papéis especiais, obtendo um fôlego contra a dita falsificação. No ano de 2004, surge a possibilidade da aplicação de um código de barra bidimensional, o chamado Data Matrix, com tinta invisível, sobre o selo impresso em papel. Por meio da impressão Inkjet, contendo diversos dados sobre o produto e ainda podendo rastreá-lo por meio de um sistema informatizado e automação das linhas de produção dos fabricantes. Estava assim criado o selo inteligente, conforme a Receita Federal solicitou. Com as novas funcionalidades do Scorpius, os selos de controle de cigarro se tornaram novamente insusceptíveis à contrafação. Com o sucesso do Scorpius, segundo a avaliação da própria Receita, recebemos pedido da mesma para buscar uma solução para controle das bebidas frias, com base no controle de cigarros. Após diversos contatos e busca de conhecimentos em congressos, seminários e visitas técnicas, participamos em conjunto com a Receita da customização de uma solução que, naquela época, era a única no mundo. Depois de testada no Brasil, atendeu aos requisitos da Receita. Estava assim criado, então, o selo digital denominado Cicobi. Outra inovação disruptiva, extremamente elogiada nos congressos e fóruns que prestigiam. Após a implantação do Cicobi, com seus resultados apurados, a Casa da Moeda teve condições de investir em seu complexo industrial, para atender às demandas de seus clientes, Banco Central e Polícia Federal. Esta linha do tempo demonstra a luta da Receita Federal e Casa da Moeda contra a sonegação e falsificação, desde o selo físico, puramente em papel e tinta, ao selo inteligente, até o selo digital dos dias atuais, o chamado Cicobi. Ainda após a implantação do Cicobi, passamos a estudá-lo internamente, visando internalizá-lo na Casa da Moeda. Algumas ações foram iniciadas, como a busca do tripé tecnológico para a serialização do objeto a ser rastreado. Este tripé consiste no desenvolvimento de um marcador, no desenvolvimento do leitor para esse marcador e na impressora para aplicação no produto. Ainda temos que fazer a automação da indústria envasadora. E, para tanto, nos idos de 2010, nós fizemos acordos de cooperação técnica com uma empresa chamada Authentics dos Estados Unidos e convênio com a Universidade de São Paulo para esses desenvolvimentos. Tendo sido exonerado do cargo de diretor em agosto de 2012, as iniciativas citadas foram descontinuadas pela diretoria sucessora. Ainda conto a construção de uma sala-cofre e a Casa da Moeda ter se tornado uma autoridade certificadora e de primeiro nível para abrigar e cuidar de todos esses dados, não só da Receita, mas também da própria Polícia Federal. Os dados dos passaportes, dos cidadãos, melhor dizendo. Sobre o Departamento de Polícia Federal e Itamaraty como nosso cliente, falamos dos passaportes. Desde os idos de 1971, em 1971, a Casa da Moeda fabrica os passaportes brasileiros para o Departamento de Polícia Federal e o Itamaraty. Até 1995, sequer atendíamos os requisitos da norma 9303 da ICAO. Após o ato terrorista de 2001, nos Estados Unidos, o medo tomou conta do mundo. E aí, no ano de 2004, as quatro instituições brasileiras, Casa da Moeda, CERPRO, Departamento de Polícia Federal e Itamaraty, somaram esforços para a necessária modernização do passaporte brasileiro. A primeira ação foi atender à norma 9303 da ICAO, no que se refere ao formato, e aplicar a chamada MRZ, que significa Machine Readable Zone, que é uma zona para a leitura mecanizada dos passaportes. O que ocorreu a partir do ano de 2005, com personalização centralizada de todos os passaportes na Casa da Moeda. Ato contínuo, com outros investimentos, já em 2009, a Casa da Moeda passa a personalizar os passaportes com chip, atendendo todos os requisitos da ICAO. Este projeto foi considerado pela ICAO um case no mundo, visto que o Brasil, com dimensões continentais, e mesmo diante de toda a cobiça dos falsários pelo nosso passaporte, em função da nossa pluralidade étnica, conseguiu fabricar e emitir passaportes com elevado nível de segurança, e ainda com confiabilidade no processo de coleta e transmissão de dados biográficos e biométricos de cada cidadão, bem como o armazenamento seguro dos mesmos. Banco Central do Brasil, sobre as moedas. O processo de fabricação de moedas, embora mais simples se comparado ao processo de fabricação de cédulas, guarda especificidades para chegar ao ato da cunhagem necessários se fazer o projeto da moeda, a gravação do conjunto de matrizes, os discos metálicos e, por óbvio, os equipamentos adequados para a cunhagem. Importante frisar que apenas essa atividade de produção de discos tem as disciplinas de engenharia mecânica, engenharia química e engenharia ambiental. Esta última, para cuidar do tratamento dos resíduos efluentes oriundos, da colorização desses discos, o cobreado, o bronze e o branco. Dessa forma, no tocante à obtenção das matrizes, os profissionais projetistas e gravadores são formados dentro da Casa da Moeda, nas expertises afintes. Desta forma, ainda, as matrizes são exclusivas e, quando reproduzidas por terceiros, perde esta exclusividade, além de perder detalhes da gravura neste processo, perdendo, portanto, o padrão das moedas. Durante muitos anos, o Brasil enfrentou um período de alta inflação e, muitas vezes, teve que trocar o seu padrão monetário. Com demandas de milhões de moedas, nem tão longe assim estão os planos cruzados, cruzado novo, cruzeiro real e, por último, o real. Em 1994, quando fomos avisados pelo Banco Central, em janeiro daquele ano, que teríamos que projetar, gravar matrizes, cunhar mais de 150 milhões de moedas em três meses. Demanda posta e cumprida com tempestividade, sem precisar de seis meses, para talvez receber as ditas moedas. Lembrem-se, estou falando do projeto até a moeda pronta. No ano de 1998, participamos de concurso público aberto pelo Banco Central para projetar uma nova família de moedas. Nossos artistas participaram e vencemos o concurso, fabricando a atual família de moedas. Estabilizada a moeda com o plano real, o Banco Central do Brasil, por meio de um ofício de junho de 2008, informou a sua demanda projetada até 2018, de 2,410 bilhões de moedas, o que sinalizou investimentos para atender a tal demanda. Importante se faz lembrar que toda essa expertise, todo esse conhecimento, foi internalizado e consolidado ao longo de séculos, por várias gerações de moedeiros. e é indissociável, sim, do ato de emitir dinheiro e, portanto, faz parte da soberania de um país. Banco Central relativa cédulas. O processo de fabricação de cédulas envolve várias profissões e disciplinas, desde o projeto e gravação das matrizes até a impressão, numeração, corte e acabamento e embalagem das vejas. Pela evidente complexidade dos processos envolvidos, a Casa da Moeda somente conseguiu absorver a tecnologia e dominar as atividades ao final da década de 60, quando projetou e fabricou de maneira autônoma a chamada Cédula do Índio. Com investimentos em equipamentos, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, a Casa da Moeda iniciou a impressão das cédulas brasileiras desde então. Após inúmeros planos econômicos com necessidade de troca do padrão monetário, a Casa da Moeda cumpriu sua missão em todas as oportunidades tempestivamente. No ano de 1994, foi desafiada a projetar, gravar matrizes e imprimir e entregar um total de mais de 1,5 bilhão de cédulas de cinco denominações num prazo de seis meses. Do projeto, a entrega dessas cédulas. As denominações de R$ 12 e R$ 20 foram introduzidas mais tarde, depois do lançamento do Real. Desde o lançamento do Plano Real, em julho de 1994, o Banco Central nos pedia investimentos em novas linhas de produção, visto que estávamos defasados tecnologicamente. As nossas linhas eram do início da década de 70, as linhas impressoras. Como dito antes, por meio do ofício do Banco Central, de junho de 2008, ele sinalizou uma demanda projetada para 10 anos, culminando com R$ 3,910 bilhões de cédulas para o ano de 2018. Com os resultados auferidos com a implantação do SICOB, em 2009, a Casa da Moeda iniciou o processo de modernização tecnológica solicitado do Parque Industrial, chegando em 2012, no estado da arte da tecnologia, o que possibilitou ao Banco Central o lançamento da segunda família de cédulas do Real, iniciado ainda em 2010, quando foi lançada a primeira cédula desta dita família. Importante destacar que todos os itens de segurança que o Banco Central, Meio Circulante e Semenê solicitaram estão contemplados nas novas cédulas. Para concluir, eu deixo o seguinte. A Casa da Moeda do Brasil, fundada em 8 de março de 1694, há mais de três séculos vem cumprindo sua missão institucional com o orgulho dos seus profissionais de serem moedeiros. Somos detentores de conhecimento que poucos países têm. Somos respeitados no mundo por nossa seriedade, qualidade e segurança em nossos produtos e processos. Temos tecnologia e capital intelectual para fabricar e exportar células e moedas para qualquer país, como exemplo, Argentina, Peru, Venezuela, Bolívia, Costa Rica, República do Congo, Paraguai e outros. Somos premiados em diversas modalidades de arte e técnica, moedas, selos comemorativos, moedas comemorativas e outros. Estamos ainda adequadamente equipados tecnologicamente para continuar cumprindo a nossa missão. Diante do exposto, senhoras e senhores, será que o Brasil está disposto a correr o risco de importar dinheiro com base em impossível custo de oportunidade? Obrigado. Com a palavra, agora, o senhor Aloysio Firmiano da Silva Júnior. Dez minutos para a sua apresentação. primeiro, queria agradecer a presidente e a deputada Benedita da Silva, o nosso relator, o senhor Nelsinho Tradi, e os demais deputados e senadores que compõem a comissão, a oportunidade de estar aqui representando os trabalhadores da Casa da Moeda e, obviamente, para falar dessa empresa tricentenária, que, para nós, trabalhadores concursados, que temos a nossa vida ou a história de 20, 30 ou mais anos de companheiros e companheiras que têm dentro da empresa, a gente nunca pensou estar vivendo esse momento de estar discutindo que uma empresa que vai fazer agora dia 8 de março 326 anos estaria correndo o risco de ter um processo de privatização ou, como a medida provisória pede, descontinuar os serviços essenciais que a Casa da Moeda ao longo de 300 anos vem servindo o Estado brasileiro. Aí a gente, dentro da nossa limitação, obviamente, de trabalhador comum, pegando o sentimento dos trabalhadores da Casa da Moeda e mergulhando na história dessa empresa que é extraordinária, nós preparando uma apresentação minimamente que possa refletir esse sentimento que é nosso, diretores do sindicato, mas com certeza de todos os trabalhadores da Casa da Moeda que nesse momento acredito que estão todos tensos esperando que a gente possa aqui corresponder à expectativa deles e que a comissão também consiga fazer isso, mas esse processo vai além da nossa questão corporativa. O que a gente está discutindo é o Estado brasileiro e o papel do Estado brasileiro, que a Casa da Moeda teve nos últimos 300 anos e aquilo que poderá acontecer se a gente não tiver o cuidado de preservar esse bem, esse patrimônio e essa empresa que cuida da segurança nacional que até dá lucro, mas poderia não dar pela importância do seu trabalho. Eu queria pedir que se pudesse eu dar o fim. A soberania nacional é um dos grandes temas da atualidade. Ser capaz de emitir sua própria moeda garante ao Brasil sua soberania monetária. A Casa da Moeda é hoje, orgulhosamente, a empresa pública responsável pela produção do dinheiro brasileiro. Ter nossa moeda produzida por empresas privadas ou estatais de outros países seria regredir e perder nossa soberania monetária. Além disso, como o predomínio mundial da produção é estatal, as empresas privadas não têm capacidade para atender a demanda de um país da dimensão do Brasil, já que estas respondem por apenas 11% da produção mundial. Logo, não demoraria muito para que nossa produção fosse absorvida por alguma gigante estatal de outro país. Não se trataria apenas da nossa moeda ser produzida em outro país, mas também por outro país. Deixaremos que tenha essa alavanca de pressão sobre nós A produção de cédulas no Brasil foi iniciada em 1969. Depois de casos como o da Segunda Guerra, na qual os nazistas inundaram a Inglaterra com libras falsas, o marechal Castelo Branco compreendeu que era uma questão de segurança o Brasil produzir seu próprio papel moeda e terminar a dependência externa. Pelo mesmo motivo, entre as maiores nações do mundo, seja pelo tamanho da economia, seja pela população, a produção estatal é a grande regra e encontramos poucas exceções. Não existe um modelo único e o liberalismo econômico convive com a produção estatal de cédulas e moedas em países centrais do capitalismo, como Estados Unidos, Japão, Alemanha e França. Centenas de serviços públicos estão sendo reestatizados nessas nações nos últimos anos. A tricentenária Casa da Moeda recebeu na última década investimentos milionários e modernizou seu parque fabril com tecnologia de ponta. Trata-se de uma empresa autossustentável, tendo lucrado 3 bilhões de reais nos últimos 7 anos. No ano de 2013, por exemplo, a empresa teve seu lucro recorde de 783 milhões de reais. Durante a campanha eleitoral, o presidente eleito Jair Bolsonaro descartou a possibilidade de privatização da Casa da Moeda do Brasil em seu governo. A Casa da Moeda é a segunda empresa mais antiga do Brasil. Entre outras atividades, ela produz o nosso dinheiro, moedas, passaportes. Querer privatizar essa empresa pública que é lucrativa, no meu entender, é no mínimo contra a centros. Assim sendo, faremos tudo o possível contra essa privatização. O meu espírito sempre é de privatizar, mas com critério. No caso da Casa da Moeda, não existe critério para privatizar. Contem comigo, Jair Bolsonaro, estamos juntos e é espreitado. O Brasil não quer voltar aos tempos de colônia. Queremos caminhar para a frente e abraçar o futuro. E o futuro é um país soberano. A Casa da Moeda é do Brasil. Obrigado. Aqui só um pouco da demonstração que por mais que a gente tentasse reproduzir em palavras o sentimento, mas nada melhor do que a gente ver o vídeo e viajar um pouco no tempo e perceber que se é verdade como foi dito aqui que tinha que se vender a Casa da Moeda correndo porque o dinheiro daqui a um tempo iria acabar, talvez nós não sejamos o país mais desenvolvido tecnologicamente para ser o primeiro a vender. A pergunta é por que as nações e os Estados Unidos ainda preservam a sua Casa da Moeda? Por que a zona do euro preserva suas Casas da Moeda? Será que só nós somos mais espertos do que essas potências do mundo e entendem que tem que correr e vender a nossa Casa da Moeda primeiro? Ou é o mundo que está certo que preserva apesar de diminuir e aumentar o uso do dinheiro de plástico, o dinheiro virtual, mas a gente vai conseguir provar aqui que o dinheiro vem aumentando a sua montante de circulação pelo mundo, inclusive no Brasil. Talvez não fosse na proporção que deveria ser há tempos atrás, mas continua em evolução o aumento da circulação do dinheiro espécie. Vou tentar aqui acelerar para não atrapalhar muito. Esse ofício ele é de 2008 quando o Banco Central pressiona a Casa da Moeda fazer um investimento dito aqui pelo diretor Carlos Roberto para que ela pudesse modernizar e poder fazer um meio circulante mais seguro até porque nós tínhamos a primeira família do Real de 1994 e já 14 anos depois os falsificadores vão evoluindo também com o tempo estava se aumentando o número de células falsificadas e o modelo padrão que se tinha conforme dito pelo diretor estava muito aquém daquilo que se pratica no mundo na área de segurança na qualidade e a Casa da Moeda diante desse ofício ela fez um investimento de próximo de um bi na época para poder modernizar seu parque gráfico e de metalurgia e fez isso sem precisar senador e deputado senador que está chegando de usar do dinheiro da União porque a Casa da Moeda desenvolvia o serviço de rastreabilidade que foi dito aqui que ajudou o Estado a Receita Federal diminuir a sonegação e por sua vez também ajudou a Casa da Moeda no seu faturamento e além disso o passaporte e outro serviço de rastreabilidade como Scorpio e os selos postais a Casa da Moeda conseguiu ter caixa para poder fazer o investimento de mais de um bi sem precisar de recorrer à União e transformando isso em lucratividade num programa que o Banco Central demandou para a gente de produção de 10 anos que está naquele ofício aonde ela previa produzir 4 bilhões de unidade de cédula e próximo de 3 bi ou um pouco próximo disso de moeda ao longo de 2009 e 2018 e ela teve mantendo esse padrão até 2013 quando nós chegamos aquilo ali é o quadro de investimento que a Casa da Moeda fez durante o período de 2009 a 2012 quando chegou no ano de 2013 o Banco Central em função da crise ele não cumpriu com aquilo que estava projetado em outras condições se fosse na dependência única e exclusivamente do Banco Central a Casa da Moeda teria quebrado porque ela tinha uma previsão ali está nesse ofício de produzir 3 bi e meio de unidade de cédula e 1 bi 700 de unidade de moeda em função da perda de receita pelo motivo que talvez cabe eles explicar do Banco Central e não falaram nisso semana passada eles só praticaram menos de 1 terço de cédula e talvez em torno de 15 a 20% do que tinha que fazer de moeda e a Casa da Moeda iria quebrar se não fossem os outros produtos em função do descumprimento desse cliente e ali está o gráfico de lucro que a Casa da Moeda vinha tendo em relação aos anos 2008, 2009, 2010, 2011 até 2013 e passando o dividendo para a União para que pudesse investir em políticas públicas na área social e a Casa da Moeda até 2013 ela tinha mantido o faturamento alto e a lucratividade também quando chega em 2014 tem aquela queda que a Casa da Moeda sai de uma lucratividade de 780 milhões para 220 milhões porque os outros produtos é que financiou aquilo que o Banco Central não cumpriu que até aí não é nada demais é o serviço público do Banco Central que teve um problema de ser praticado sendo honrado as suas despesas pelo serviço público da Receita Federal daquilo que dava a Casa da Moeda então ouvir aqui que a Casa da Moeda tinha simplesmente um único produto que garantia não era verdadeiro é porque o cliente principal com problemas econômicos não pôde cumprir isso daqui foi dito semana passada que a Casa da Moeda gastava em torno de 40% ou um pouco mais com a Folha de Pessoal e só faltou de informar senador que isso foi depois de tirar 60% do faturamento da Casa da Moeda porque o custo dela era bem abaixo do mercado que tinha está vendo aí quando chega eles tiram o faturamento da empresa eles criam a narrativa de uma Casa da Moeda a partir de 2017 não considerando que foi o próprio Estado quando descontinuou o serviço do Cicobi a partir do ADE da PGFN que o próprio dono da Casa da Moeda construiu a narrativa que a empresa ficasse deficitária não foi um erro de gestão foi o cliente que também é o dono que resolveu colocar a empresa nessas condições isso daqui a gente vai botar isso na rede e deixar à disposição mas o impacto de cada produto e serviço que tem no faturamento da empresa o Ramazzini se tiver oportunidade ele mandou um serviço que responde senador Nelson é o que o senhor perguntou ao representante da Receita Federal sobre a perda de receita em relação a desligar o Cicobi o que aconteceu com a Receita Federal mas se ele tiver oportunidade eu vou pular aqui melhor do que ele para falar isso falando do impacto disso os produtos que a Casa da Moeda faz cédulas de moeda passaporte selos fiscais quantidade produzida em milhões de cada um deles lacre diurna também do processo eleitoral a Casa da Moeda que também faz selos do correio produção de cédula o sistema de controle de bebida que chegou a controlar 50 bilhões de unidades de bebida produzida no Brasil até 2016 acredito que depois vocês vão ter mais informação e aqui já é o final mesmo porque o tempo está esgotado é um esclarecimento que talvez a comissão possa nos ajudar a reparar o que aconteceu na MP 745 que deu origem a lei 13.416 o relator nós temos a nota estaque gráfica o relator ele diz que uma eventual importação de papel moeda no estrangeiro conforme autorizado pela MP não deverá ser regra e sem sessão e se daria apenas quando a CMB não pudesse atender a demanda do Banco Central não seria da forma que a representante do Banco Central falou para utilizar do mercado internacional como um mecanismo de pressionar a Casa da Moeda abaixar o preço então a lei e as notas estaque gráficas diz isso inclusive o senador líder do governo na época Luíso Nunes ele disse ali onde está marcada essa evidentemente é a realidade de hoje será a realidade de amanhã papel moeda não pode ser nós não podemos imprimir o nosso papel moeda o nosso circulante fora do Brasil isso nos deixaria uma posição inclusive vulnerável do ponto de vista da economia e da própria soberania nacional de modo que não há nenhuma dúvida de que esse é um ponto basilar não apenas deste governo mas daqueles que virão então a discussão da regra da lei foi totalmente diferente da interpretação que o Banco Central e a equipe econômica vem dando para que ela possa ir para o mercado internacional independente da Casa da Moeda ter ou não condição de fazer e acho que talvez a medida provisória aqui pode ajudar a reparar para que seja justo com o que pretendia os nossos deputados senadores na época que fala da questão do passaporte que o representante da Polícia Federal não tem o que acrescentar o reconhecimento que ele faz o trabalho da Casa da Moeda quanto a qualidade tempo e preço essa questão da morte do dinheiro que vai acabar que o secretário Salim Matar disse ele é desconstruído em todos a gente vai mostrar uns gráficos onde os países do mundo mais importante a 19 de economia população usa as suas cédulas praticamente todas são estatal e moedas talvez só o Canadá que usa do privado mas produzindo do seu país isso daqui é uns gráficos de circulação de moeda no Japão que vem crescendo ao longo dos anos isso daqui é no México como cresce aqui nos dólares americanos como também cresce e na zona do euro quer dizer que no mínimo no mínimo o secretário ele está desinformado em relação ao fim do dinheiro e talvez ele está se antecipando em privatizar a casa da moeda por outro tipo de estímulo que não seja o dinheiro que vai ficar diminuindo no mundo quando se está se falando aí é o crescimento do meio circulante no mundo via PIB que a grande maioria aumenta ainda seu crescimento e aqui para concluir é condição no Brasil que o estudo feito demonstra que 30% da população brasileira ainda faz seu escambo sua troca de mercadoria por dinheiro de espécie e o Brasil acho que deve ter alguma coisa mostrando que diminuiu a quantidade de municípios que tem sistema bancário então quase 2 mil municípios não tem bancos e as pessoas se utilizam do dinheiro então se no mundo que é desenvolvido tende a demorar muito mais imagine no Brasil que a gente teria que avançar em muitas outras coisas aqui dá uma tabela da taxa da informalidade do emprego que infelizmente está acontecendo dividida ali por município infelizmente você tem na informalidade tem municípios estados que tem 59% da sua população isso são dados que saiu semana retrasada ou semana passada e o moral da história que a gente queria passar aqui para os presentes as pessoas que estão nos assistindo aos deputados senadores nosso relator e nossa presidente que soberania não se vende é soberania você preserva e o mundo preserva e o Brasil não pode andar na contramão do mundo e a casa da moeda do Brasil e continuará sendo se depender da nossa vontade e da nossa luta no mais é agradecer a oportunidade e muito obrigado com a palavra então o senhor Bruno Henrique Minius Diretor da Sociedade Numismática Brasileira Boa tarde a todos Boa tarde a todos cumprimentos parlamentares presentes nesta comissão em especial excelentíssima senhora deputada Benedita da Silva e o excelentíssimo senhor senador Nelsinho Trad estendo o cumprimento a todos os demais presentes também agradeço o honroso convite recebido pela Sociedade Numismática Brasileira para integrar essa comissão para aqueles que não nos conhecem somos uma entidade civil com 96 anos de existência fundada em 1924 e reconhecida de utilidade pública em 1951 nossa função é o desenvolvimento da numismática que é a ciência que estuda as moedas cédulas medalhas e objetos monetiformes possuímos mais de 700 associados que se dedicam a pesquisa numismática no Brasil e no exterior ao que concerne a medida provisória 902 que dispõe sobre o fim do monopólio da casa da moeda a SNB entende que se trata de uma decisão governamental nos cabendo somente expor e elucidar alguns fatos relativos a isso uma das principais razões que levaram a criação da casa da moeda foi a necessidade de existir uma instituição nacional que conseguisse suprir a demanda de meios circulantes para um país de dimensão continental a demanda por dinheiro no Brasil não parou de crescer com o passar dos anos tendo atingido picos altíssimos durante períodos de descontrole econômico como foi no caso das trocas sucessivas de planos monetários durante a época inflacionária pelo aumento dessa demanda foi transferida a sede da casa da moeda em 1984 para o complexo fabril de Santa Cruz no Rio de Janeiro seu complexo é considerado um dos maiores do gênero no mundo e o maior da América Latina com capacidade para produzir 3 bilhões de cédulas e 4 bilhões de moedas por ano outro ponto importante que é necessário ser citado é que a casa da moeda não se trata de uma simples gráfica de impressão mas é detentora de vasto acervo que compõe o patrimônio artístico histórico e cultural brasileiro sendo que esse ponto mesmo que não objeto do presente debate não foi observado no edital do BNDES que trata sobre a privatização da casa da moeda por sermos uma entidade que se preocupa com o futuro desse patrimônio acreditamos ser importante deixar o alerta para o que ocorreu em São Paulo com a privatização do estádio do Pacaembu em que parte seu patrimônio histórico foi jogado no lixo sem preocupação de preservação para gerações futuras não aconteça também na casa da moeda caso a privatização ocorra em atenção ao disposto no artigo 173 da Constituição Federal de 88 que versa sobre os casos previstos de exploração direta de atividade econômica pelo Estado está disciplinado o que ocorrerá em casos envolvendo segurança nacional e relevante interesse coletivo sobre isso pontuaremos o seguinte a respeito ao interesse coletivo expomos que mesmo em decorrência do aumento do uso de meios de pagamentos alternativos ainda assim quase que a totalidade da população se vale do dinheiro físico para efetuar operações sendo então de interesse coletivo uma quantidade suficiente de moedas e cédulas disponíveis no mercado para a realização dessas operações tornando-se obrigação do Banco Central suprir essa demanda que vem sendo atendida satisfatoriamente pela casa da moeda ainda não que diz respeito ao uso do dinheiro físico um relatório publicado esse ano pelo Deutsche Bank o maior banco da Alemanha nos traz que o dinheiro físico ainda é o método de pagamento preferido na maioria dos países inclusive naqueles considerados mais desenvolvidos razão pela qual a demanda vai continuar crescendo que é comprovada por relatórios do Bacen e por pesquisa realizada pela Brasil Digital Report que constatou que 47% das transações de pagamento no Brasil são realizadas em dinheiro a mesma pesquisa ainda traz que o Brasil conta com mais de 55 milhões de adultos sem conta bancária já em relação a segurança nacional há particularidades que não podemos deixar de levar em consideração a falsificação do meio circulante de um país é comumente usada como arma de guerra e cito aqui alguns exemplos em 1768 durante a guerra entre a Rússia e a Turquia em 1775 na guerra entre a Inglaterra e os Estados Unidos em 1806 durante as guerras napoleônicas durante a primeira e a segunda guerra mundial com o caso notável de falsificação de cédulas britânicas pelos nazistas em 1992 na guerra do Golfo com a falsificação de cédulas iraquianas sendo acusados os governos americano e britânico destacando que uma empresa britânica era responsável antes da guerra por fabricar essas cédulas iraquianas e mais recentemente com os embates travados entre Índia e Paquistão Estados Unidos e Coreia do Norte entendemos que uma descentralização da produção de nosso dinheiro com os projetos de fabricação sendo detidos por até dezenas de empresas estrangeiras pode levar a uma fragilização de nosso meio circulante no caso de uma tentativa de sabotagem à nossa economia além disso podemos citar também problemas que decorrem do transporte transfronteiriço de nosso dinheiro usamos como exemplo o roubo executado em 1964 em que 15 milhões de cruzeiros destinados a caixa de amortização foram roubados durante o transporte essa carga era proveniente de Nova York de um lote produzido pela American Bank Note e foi roubado provavelmente no aeroporto de Congonhas em São Paulo ou ainda em Nova York o peso total desse lote roubado era de mais de 8 toneladas outro risco que deve ser levado em consideração é o que diz respeito a instabilidades no país produtor e citamos aqui como exemplo os recentes acontecimentos na cidade de Wuhan na China que devido a crise de saúde provocada pelo coronavírus fábricas dos mais diversos segmentos se viram prejudicadas e não conseguirão cumprir os prazos de entregas foi o caso da Toyota que segue com as suas fábricas paralisadas em virtude do vírus da Apple que não atingirá suas metas de vendas e diversas outras que também estão sendo afetadas pelas instabilidades decorrentes do clima criado com o vírus fatores como esse podem levar a um desabastecimento do Brasil ainda em relação a questão de segurança a Casa da Moeda ao produzir os nossos passaportes recebe uma grande quantidade de dados dos cidadãos brasileiros que os usa para a confecção atualmente um dos maiores ativos que uma empresa pode possuir são os dados que ela lida e administra sendo exemplificado pela crescente ascensão de empresas que trabalham dados como as que mais valem no mercado deixando de figurar na lista das maiores empresas as que provém da exploração petrolífera e de seus derivados como era algumas décadas atrás já que data is the new oil ou seja dados são o novo petróleo e valem muito dinheiro por isso entendemos que há de ser observado para quem esses dados serão enviados com o fim do monopólio e fazer valer a nova lei geral de proteção de dados destacamos também o fato de que todas as dez maiores economias globais possuem casas da moeda estatais como é o caso aqui já citado dos Estados Unidos China Japão Alemanha Índia Reino Unido França Itália Canadá possuindo essas em quase sua totalidade exclusividade para a confecção das moedas e cédulas do meio circulante de seus respectivos países isso pode ser explicado por diversos fatores mas os principais são que necessitam de uma empresa estatal para o adequado fornecimento da quantidade necessária para suprir a demanda de meio circulante e que lidam com muita seriedade e preocupação com a confecção de suas próprias moedas um relatório publicado pela De La Rue que é uma das empresas particulares que emitem cédulas no mundo nos traz que as cédulas emitidas em 2016 da sua totalidade 90% delas foram fabricadas por empresas estatais e ainda trazemos como exemplo o que aconteceu na Alemanha recentemente a Alemanha no ano 2000 decidiu vender sua empresa estatal de fabricação de cédula e reverteu essa situação em 2008 recomprando-a como medida de salvaguardar os interesses de segurança da Alemanha também há uma preocupação global sobre o futuro de algumas empresas que fornecem dinheiro para outros países como é o caso da própria De La Rue que durante várias décadas forneceu para o Brasil e que agora lança dúvidas sobre sua capacidade de continuar operando ou ainda o caso da Crane Currens que produziu em 2017 as nossas cédulas de R$ 2 e que agora está sendo acusada pela Libéria de sabotagem econômica conspiração criminosa e facilitação criminal Para finalizar nossa exposição entendemos que o ideal seria a junção de qualidade segurança tempestividade e preço mas quase nunca é possível tê-los em conjunto sendo necessário escolher quais são os que devem se sobrepor A Casa da Moeda ao nosso ver cumpre quase que todos esses requisitos satisfatoriamente com uma alta capacidade de atendimento qualidade rapidez ao não interromper o provimento de cédulas moedas e passaportes e preços que condizem com o pleno cumprimento dos requisitos anteriores Além disso garante dedicação exclusiva com o objetivo de cumprir as necessidades do volume necessário para o Brasil que não seria suprido por nenhuma outra empresa como já foi exposto pelo próprio Bacen O Banco Central afirma que a quebra desse monopólio pode diminuir os preços mas cabe ressaltar que o que é pago pelo meio circulante e outros produtos à Casa da Moeda se reverte em tributos trabalhistas pagos à União em salários que os empregados recebem e deixam na economia brasileira e os lucros obtidos também são revertidos para a própria União Com a quebra desse monopólio a receita vai para o exterior já que só empresas estrangeiras atendem a produção de meios circulantes Esses fatores levam a impacto na própria economia brasileira com a quebra desse monopólio Há ainda as discussões em torno dos reflexos tributários para a Casa da Moeda do Brasil Alguns defendem que o fim do monopólio leva ao pagamento de impostos que até então seriam isentos o que faria com que o preço dos produtos subissem onerando ainda mais o contribuinte Por fim deixamos a nossa sugestão de negócios à Casa da Moeda e ao Banco Central que controla a emissão de moedas e que pode levar ao aumento do faturamento da Casa O mercado numismático ou seja de peças de coleção gira milhões de dólares anualmente no mundo todo tendo a US Mint a Casa da Moeda Americana movimentado quase meio bilhão de dólares por ano só com essas peças e esse faturamento representa um terço do total do seu faturamento Já a Royal Canadian Mint a Casa da Moeda do Canadá tem mais da metade do seu faturamento como resultado da venda dessas peças de coleção razão pela qual é possível que a Casa da Moeda também se aproveite desse mercado nacionalmente e internacionalmente para aumentar seu faturamento Agradecemos a todos pela oportunidade Com a palavra o senhor Rodrigo da Silva Ferreira advogado da Casa da Moeda do Brasil excelentíssima senhora presidente da comissão excelentíssimo senhor relator senhoras e senhores para mim é um grande presente estar aqui hoje aliás literalmente hoje é meu aniversário e é obrigado e é um pois parabéns pela oportunidade que é poder contribuir um pouco com o país nessa discussão importante e que eu tive oportunidade de estudar por dois anos no âmbito da minha dissertação de mestrado cujo tema foi exatamente fábrica de dinheiro fatores determinantes para o controle estatal ou privado dos meios de produção de células e moedas então a ideia aqui é muito rapidamente apresentar as conclusões desse estudo enfim são mais de 100 páginas então para aqueles interessados tem o link ao final para o estudo completo e a partir daí 10 fatos importantes alguns inclusive bem contra intuitivos mas não por isso menos fatos que podem talvez auxiliar um pouco o andamento e conclusões da comissão que trata da medida provisória 902 de maneira que inicialmente qual foi a metodologia primeiro uma análise do mercado global de células e de moedas metálicas todos os principais players relatórios últimos 5 anos depois a análise das perspectivas de demanda de células e moedas está aumentando está diminuindo em que cenários por quê depois consulta formal aos bancos centrais das 15 maiores economias e dos 10 países mais populosos 11 desses países responderam esse questionário e a partir daí a identificação dos fatores determinantes para o controle estatal ou privado dos meios de produção de células e moedas não por predileções ideológicas mais pelos dados que foram adquiridos nesse processo as principais variáveis de demanda de dinheiro que por isso foram escolhidas para selecionar esses países são PIB e população o Brasil foi colocado no ponto médio de maneira que a escolha dos países não enviesasse o resultado então esses são os países que por PIB e população são comparáveis ao Brasil quando se agrega essas tabelas a gente tem um consolidado de 19 países porque os 6 primeiros países são influenciados pelos dois critérios então são países com um volume de emissão muito grande dentre eles o Brasil e esse é o resultado do trabalho a gente percebe que todos os países alvo mantêm fábricas estatais todos mesmo os de maior liberdade econômica inclusive os 6 primeiros lá de cima que são aqueles que tem incidência duplo critério inclusive o Brasil produzem 100% do próprio dinheiro exceto o próprio Brasil então a escolha não é ideológica acho que esse é um grande resultado desse trabalho países de demanda elevada mantêm estatais para assegurar autossuficiência essa é a questão e por que isso acontece? 86% da produção de cédulas ocorre em cerca de 50 impressoras estatais para os seus próprios países então é uma matemática muito rápida a maioria dos países importa dinheiro porque são cerca de 190 países reconhecidos pela ONU se só 50 tem impressoras estatais então a maioria dos países importa só que esses países que tem demanda suficiente para ter estatal eles respondem por 86% da produção e aquele overspill que é o terceiro quadrado ali é justamente a demanda extraordinária desses países é o Brasil quando vai ao mercado para comprar complementarmente a cédula de 2 reais então aqueles cerca de 140 países que vão ao mercado ordinariamente eles respondem só por 11% da emissão global e todo o mercado comercial ele gira em torno desses 11% então quando se fala que a De La Rue é um grande player que é um grande fornecedor global de cédulas ela é realmente muito grande ela tem 27% de market share mas tem 27% de market share daqueles 11% e aí é muito óbvio que os países tem um volume elevado de demanda e que formam esse bolo de 86% da emissão global nas suas próprias casas de moeda independente deles serem liberais ou não eles não tem como transferir essa produção essa demanda para o mercado comercial não por uma questão ideológica por uma questão matemática aquele volume não cabe nessa capacidade é essencialmente isso e é por isso que se fala que essa escolha é uma escolha de soberania monetária e eu queria abrir aqui um parêntese porque às vezes se compreende mal o que isso significa soberania é um direito e é também um poder de fato e a soberania monetária portanto ela envolve um direito e envolve também necessariamente um poder de fato que sem esse poder de fato esse direito é inútil na perspectiva de direito ela abrange três coisas principalmente em primeiro lugar o direito de emitir emitir o dinheiro em segundo lugar o direito de definir o valor e mudar o valor desse dinheiro isso é parte da soberania monetária e em terceiro lugar definir como vai se dar o uso do dinheiro no território e como vai se dar o uso do dinheiro estrangeiro no território então isso é o campo do direito agora existe o campo do poder que é a capacidade de fato de emitir então se o Banco Central como o da Líbia encomenda como de fato encomendou um bilhão e meio de dólares em dinários líbios da De La Rue na Inglaterra e por conta de conflitos de países o Reino Unido decide embargar a remessa não interessa o Banco Central Líbio ter o direito de emitir ter a soberania monetária enquanto direito porque ele não consegue colocar aquele dinheiro na rua ele não consegue fazer a emissão em sentido estrito daí porque a soberania monetária ela envolve necessariamente a capacidade de prover o meio circulante a capacidade de fabricação e é por isso que se o mercado comercial não atende a autossuficiência ela é inerente a própria capacidade de emissão então quando se fala de soberania monetária é isso ela não é um requisito para países pequenos que conseguem encaixar bem a sua demanda no mercado privado mas para países grandes que por essa razão matemática não conseguem a fabricação ela é inerente a própria soberania monetária enquanto poder de fato não enquanto direito se você não consegue a célula não adianta ler 30 vezes a constituição porque essa célula não vai aparecer nos cofres do Banco Central em relação ao mercado de moedas esse mercado ele é basicamente estatais vejam que interessante as principais casas de moedas portadoras são estatais que vendem a capacidade excedente então importar moeda não é confiar no mercado privado é basicamente confiar em governo estrangeiro e aí nenhum país dentre as grandes economias nenhum importa moeda nenhum só o Brasil então e por que isso? a capacidade do setor comercial ela é insuficiente para grandes países é um risco elevadíssimo para uma política interna de Estado eventualmente comprometer a capacidade de outro Estado de emitir moeda metálica vejam que pegando os últimos anos nos picos de demanda e nos picos de oferta os dois players da esquerda são os maiores exportadores no mundo a Royal Mint e a Royal Canadian Mint a Royal Mint com 3.3 de pico de oferta a Royal Canadian Mint com 1.8 o pico de demanda do Banco Central nos últimos anos foi só o Brasil 2.3 em 2013 e agora em 2020 parcial quase 1 bi é muito evidente que se naquela primeira coluna existe a Royal Mint fornecendo para 30 países mais de 30 países não cabe mais 2.3 ali dentro e nem um bi ali dentro não é? então de novo é uma questão que não é ideológica de ser liberal mais ou menos é uma questão matemática realmente e aí qual foi a solução encontrada pelo Banco Central quando decidiu ir a mercado? já que eu não consigo nenhum player que atenda a minha demanda integral porque esse player simplesmente não existe eu fraciono a disputa então para cada taxa de moeda para cada denominação de moeda e para cada denominação de cédula caso cédula seja licitada no mesmo modelo um fornecedor diferente pode ganhar aquele item e o resultado disso é que por licitação para cédulas e moedas o Brasil pode ter a cada 11 fornecedores diferentes por certame e no ano seguinte outros 11 no ano seguinte outros 11 nenhum Brasil comparável nenhum país comparável ao Brasil usa esse modelo tem inclusive um risco ao padrão monetário da própria cédula e mudando as tonalidades a questão dos itens de segurança como eles são percebidos pela população isso aconteceu na Venezuela e aí essa é uma grande questão porque a medida provisória 902 e a lei 13.416 com um viés de implementar no Brasil um modelo liberal está replicando exatamente o que faz a Venezuela a Venezuela em hiperinflação adota exatamente esse modelo nenhum país liberal faz isso mas como nós agora queremos adotar um modelo muito liberal a gente ao invés de copiar os Estados Unidos a Alemanha ou o Canadá a gente está copiando a Venezuela assim não me parece fazer muito sentido fato 4 o dinheiro é o principal meio de pagamento e a demanda está aumentando isso é contra intuitivo é estranho mas é a verdade então no Brasil ainda é o meio de pagamento mais frequente está caindo um pouco mas outros fatores como crescimento populacional inflação e atividade econômica fazem com que a demanda em valores absolutos continue crescendo por meio em volume por meio também é o maior não é só no Brasil na zona do euro está crescendo não tem nenhuma curva ali de decréscimo dólar a mesma coisa agregado de 128 países do FMI crescimento Pacific Green Bank Note Conference crescimento o Brasil está ali em cima com taxa de 5% de crescimento então é indiscutível que a demanda de dinheiro no mundo em valores absolutos ela está crescendo apesar de um percentual às vezes um pouco menor de uso em função de outros meios de pagamento análise do setor privado crescimento em todas as regiões então bancos centrais entidades como FMI e setor privado concordam que está crescendo então quem fala que está caindo é só uma questão de opinião pessoal mas não tem respaldo nos dados Fato 5 o histórico recente desautoriza a confiança excessiva no mercado comercial existem vários escândalos recentes envolvendo os principais players nesse mercado então é muito complicado acreditar que porque estão assinando um termo de confidencialidade porque estão assinando um contrato um país pode ficar totalmente confortável em relação à transferência dos dados das suas cédulas ou moedas isso às vezes é necessário por razões extremas mas dizer que são players confiáveis isso não tem lastro no histórico recente a De La Rue em agora agora em 2019 está respondendo por corrupção na venda de células por São Sul é agora em 2019 Fato 6 há fundamento de segurança nacional para a estatização da produção em grandes países isso é um fato os Estados Unidos o Serviço Secreto eles se opõem à importação de papel fiduciário não é nem da cédula porque as células nem cogitam papel fiduciário e aí tem o risco da fronteira uma série de riscos isso é dado do Serviço Secreto nos Estados Unidos o DAO que seria a auditoria deles lá propôs a importação para reduzir preço o Serviço Secreto foi contra e o Congresso foi contra depois o Japão respondeu ao questionário que eu submeti e fala com todas as letras que há risco em deixar essa atividade para o mercado privado a Alemanha reestatizou a Bundes aspas como medida de salvaguarda dos interesses de segurança da Alemanha a Itália também respondeu ao questionário que eu submeti ao Banco Central e falou que é estatal para segurar a resiliência a cadeia de suprimentos e a quantidade de negócios eu estou citando só os principais liberais então se esses principais liberais entendem que há fundamento de segurança nacional há fundamento de segurança nacional o Brasil pode ou não reconhecer isso mas não dá para dizer que essa é uma visão socialista ou coisa que o valha não tem a ver com isso fato 7 o Brasil não é o primeiro grande país liberal a considerar privatizar ou terceirizar a numeragem nós não estamos abrindo esse caminho muitos já fizeram isso antes de nós agora eles fizeram e desistiram porque viram que a ideia era ruim então o Reino Unido estudou e abortou o projeto a França estudou abortou o projeto o Japão estudou abortou o projeto os Estados Unidos estudou abortou o projeto a Alemanha fez voltou atrás e reestatizou abortou o projeto então os grandes países eles estudam detalhadamente esses riscos e no Brasil ao invés de a gente fazer estudo detalhado de discutir isso de forma ampla a gente está tratando isso por medida provisória em regime de urgência sem nenhum estudo de impacto é preciso que haja um estudo de impacto não dá para tratar uma questão importante como essa na correria e liberalismo não implica responsabilidade dá para ser liberal com responsabilidade então os estudos de impacto tem que ser feitos no Brasil agora se eles forem feitos de maneira séria muito provavelmente o Brasil vai ser só o próximo país a abortar o projeto como os outros liberais já abortaram fato 8 o histórico de importações no Brasil confirma os riscos em 2016 na medida provisória 745 a ideia era precisamos importar porque a casa da moeda não vai entregar a tempo a casa da moeda entregou rigorosamente tudo em tempo e a Crane EIB que foi contratada não cumpriu o contrato perdeu o prazo na licitação de moedas foi feita em 2018 ainda dentro do prazo do cronograma para assinatura de contrato todos os fornecedores pré-qualificados disseram que não tinham mais como entregar então foi revogada em 2019 das 5 taxas licitadas 3 foram desertas não teve nenhum interessado no mundo e para quantidades pequenas e por que argumento não tenho tempo de entregar para a quantidade pequena então se os critérios de sucesso são qualidade e tempestividade o histórico de licitações não demonstra sucesso no Brasil felizmente a demanda foi suprida com sucesso pela casa da moeda fato 9 a casa da moeda do Brasil é sólida é sólida na perspectiva técnica tem parque atualizado tem domínio técnico do que faz ela é sólida na perspectiva econômico financeira é uma estatal não dependente de recursos do tesouro vou repetir a casa da moeda é uma estatal não dependente de recursos do tesouro historicamente lucrativa na casa de bilhões e os prejuízos e os prejuízos nos últimos três anos foram majorados por lançamentos de provisões contábeis relativas a 2016 e anos anteriores não representam um resultado operacional se a gente destaca essas provisões dos resultados da casa da moeda a gente vê que a casa da moeda ela felizmente teve um declínio muito forte teve medidas duras administrativas foram tomadas pelos gestores e foram muito bem tomadas para redução de custos estão certos em fazer isso estão fazendo ainda mais e com razão mas o fato é a casa foi ao fundo e está retornando a trajetória dela não é de queda é novamente de ascensão e o isolamento dessas provisões contábeis que distorcem a visão demonstra isso muito claramente e por fim ela é sólida na perspectiva de continuidade de negócios a demanda de dinheiro físico em países como a Índia e o Brasil ela vai continuar muito alta ainda por muito tempo fora outras atividades como numismática e bullying fato 10 e com esse eu concluo a medida provisória impõe estudo de impacto é minha opinião muito sincera nenhuma grande economia liberal privatiza suas fábricas de dinheiro ou adquire um numerário produzido fora da junição do Banco Central nenhuma então existe uma clara divergência entre o resultado dos estudos promovidos pelos demais grandes países e a mera expectativa sem qualquer estudo apresentado como diz a provisória 902 que quebra o monopólio então a quebra do monopólio e eventual privatização demanda estudo de impacto e principalmente uma ampla discussão no Congresso Nacional os eleitos estão aqui quem tem a legitimidade democrática está aqui no executivo você tem o presidente da república que aliás já se manifestou contra no judiciário muito importante você não tem nenhum eleito os eleitos estão aqui o palco da discussão tem que estar aqui isso não pode ser feito a toque de caixa aqui todos os grandes países são o suficiente e senhores o Brasil é um grande país muito obrigado passo a palavra agora ao senhor Rodolfo Ramazzini diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação Boa tarde a todos gostaria de cumprimentar o senador Nelsinho Tradi a deputada Benedita da Silva e os demais senhores deputados e senadores presentes o Rodrigo da Casa da Moeda o Aloysio o Bruno e todos os outros presentes vou tentar ser breve aqui nas minhas colocações agradeço pelo espaço eu sou diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação que é uma entidade associativa sem fins lucrativos inscrita na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça desde 1992 que congrega cerca de 70 indústrias nacionais multinacionais que se juntaram para combater falsificação contra a bando concorrência desleal em conjunto com as autoridades a BCF faz investigações e denúncias aos órgãos do poder público para combater esses crimes correlatos trabalhando em conjunto com a Receita Federal com a Polícia Federal com os Ministérios Públicos Estaduais e Federal para a gente tentar diminuir a ilegalidade a falsificação no nosso território brasileiro o Brasil no último ano de 2019 perdeu cerca de 160 bilhões de reais com o contrabanda e a falsificação de produtos industrializados perdas essas tanto em arrecadação tributária como em perda de faturamento das indústrias que são vítimas dessa concorrência desleal dentre os setores mais prejudicados por esse problema estão os setores de bebidas e cigarros o que motivou lá atrás a criação dos sistemas de controle de produção aqui no Brasil para você diminuir a sonegação a falsificação e as fraudes nesses setores que foi o que aconteceu com a criação do Cicobi para as bebidas e dos corpos para os cigarros depois da criação e do início da operação desses sistemas a sonegação fiscal no mercado de bebidas no Brasil praticamente acabou a possibilidade de se trabalhar com caixa 2 com sonegação fiscal para ter dinheiro para meios escusos depois que era operada por alguns grupos cervejeiros como foi noticiado na imprensa toda do país ela secou com os sistemas da casa da moeda funcionando o Cicobi e o Scorpio principalmente no que diz respeito ao mercado de bebidas aí então numa decisão intempestiva no final de 2016 por um parecer da procuradoria geral da fazenda o Cicobi simplesmente foi desligado com o desligamento do sistema a arrecadação do setor de bebidas despencou em um ano 15 pontos percentuais 15 pontos percentuais o Brasil com o sistema ligado funcionando passou de sexto produtor de bebidas no mundo a terceiro maior produtor mundial de bebidas e aí com o desligamento do Cicobi o país despenca 15 pontos percentuais em arrecadação tributária crise na indústria alguma mágica não senhores o que houve foi a volta da sonegação fiscal das declarações errôneas por quem não trabalha dentro da legalidade e prejudica o erário e a indústria nacional o desligamento do sistema fez com que a casa da moeda perdesse somente em receita relacionada ao Cicobi mais de 700 milhões de reais anuais aproximadamente então se a casa teve como bem explicitou o doutor Rodrigo aqui o Aloysio e os demais participantes um decréscimo de faturamento e está sendo vilipendiada de outras maneiras também muito se explica com esse desligamento intempestivo do Cicobi que fez com que o governo federal deixasse de arrecadar segundo estudos da ABCF aproximadamente 60 bilhões de reais em impostos fez com que a casa da moeda perdesse 700 milhões de reais anuais somente a arrecadação desse sistema funcionando que era importantíssimo e o desligamento do sistema abriu espaço para a volta da sonegação fiscal no setor de bebidas desde o desligamento do Cicobi explodiram as denúncias que a ABCF recebe através dos seus canais de falsificação fraude solegação fiscal relacionadas às bebidas alcoólicas no Brasil explodiu no último ano também os dados são de um aumento de 135% as denúncias relacionadas a falsificação de dinheiro de cédulas que são encaminhadas pela ABCF quando recebidas a casa da moeda e a polícia federal o que eu gostaria de esclarecer aqui é o seguinte como que uma empresa que tem um parque gráfico moderno que produz um dos passaportes mais seguros do mundo um passaporte que é o sonho de qualquer quadrilha de crime organizado porque aqui no Brasil você tem japonês branco, negro pardo você tem tudo então qualquer um pode se passar por um brasileiro você está abrindo a porta para que o nosso passaporte seja falsificado para virar uma festa para as organizações criminosas ao deixar que ele seja feito em qualquer lugar as compras do governo federal como bem explicitou o doutor Rodrigo de poder ter dois fornecedores no mesmo pedido de cédulas já fazem com que a gente tenha perdido o padrão da nota de dois reais já existe nota de dois reais aí de dois tipos diferentes no mercado com diferenças notáveis isso faz com que até nós que somos peritos em identificação de produtos falsificados tenhamos dificuldade de conseguir identificar o que é original e o que não é ou seja eu estou explicitando esses dados aqui para vossas excelências porque é temerário não levar a sério o assunto que está sendo discutido nessa nova comissão nós não podemos deixar que tenha se desligado um sistema de controle de produção de bebidas que zerou praticamente a sonegação do setor no Brasil diminuiu as falsificações simplesmente se desliga isso hoje a declaração é presumida ou seja o dono da fábrica de bebidas que trabalha errado por baixo dos panos ele pode estar produzindo 20 hectolitros mês e declara para a receita que está produzindo 8 e além disso agora tem a história do tal do bloco K que a receita vai calcular em cima do que a empresa importa de insumo o que a empresa está produzindo de produto quando a skin cariol caiu por exemplo lá atrás eles sonegavam desde a importação do lúpulo da cevada do malte até a venda para o consumidor final uma sonegação em cascata comprovada por aquela operação cevada isso continua acontecendo com outros grupos cervejeiros que não trabalham dentro da legalidade ou seja nós abrimos as portas para que voltasse essa concorrência desleal contra as indústrias idôneas para que voltasse a capacidade de obtenção de dinheiro por parte dessas quadrilhas para poder irrigar canais de corrupção nós vilipendiamos o faturamento de uma instituição centenária superavitária e que sempre trabalhou a favor do Brasil e abrimos a porta para que o país voltasse a ser um dos maiores mercados do mundo de produtos falsificados no setor de bebidas a situação por exemplo dos cigarros ilegais no Brasil ela tem outros componentes obviamente o Paraguai se armou tem 60 tabacaleiras lá produzindo cigarros todos os dias e mandando para cá se o Scorpius não tivesse ligado as nossas indústrias de cigarro brasileiro já haviam fechado as portas é graças ao sistema que está em funcionamento no que diz respeito a cigarro que a nossa indústria ainda tem fôlego um pouco de fôlego para competir frente a essa concorrência desleal e o mesmo não está acontecendo no mercado de bebidas após o desligamento do Cicobi eu gostaria de explicitar também aqui os senhores me desculpem aqui só um segundo o Cicobi quando começou a funcionar ele começou a funcionar para inibir a sonegação fiscal ele inibiu junto a falsificação ele inibiu a concorrência desleal ele inibiu as fraudes no setor de bebidas como os casos das pingas com metanol que foram noticiados e outros à época eu acho importante resgatar aqui que se o nobre representante da receita que esteve aqui alegou que no último ano a arrecadação subiu 6 pontos percentuais do mercado de bebidas e que isso comprova que está tudo bem esses dados não dizem absolutamente nada porque se a arrecadação despencou 15 pontos no ano anterior depois do desligamento do Cicobi essa recuperação de 6 não é rigorosamente nada porque isso quer dizer o que que a declaração foi errada por parte da maioria das empresas inidôneas naquele ano e agora também o mercado vinha em subida em aceleração desde 2012 o mercado de cervejas no Brasil vinha numa aceleração mercado de bebidas alcoólicas ninguém parou de beber a população cresceu ou seja os dados que estão sendo divulgados estão errados porque tem gente sonegando dinheiro esse que poderia estar no caixa do governo para nos ajudar a ter um superávit em arrecadação para que não precisasse sanear o estado da maneira que está sendo saneada agora quem são as empresas que estão interessadas em ter um sistema similar no mercado ou acabar com a casa da moeda ou a comprar a casa da moeda vilipendiada são empresas inidôneas como o bendício doutor Rodrigo que enfrentam escândalos de corrupção e de fraude em licitação não só aqui no Brasil como fora nos detrans estaduais já explodiu uma das empresas interessadas em comprar a casa da moeda com problemas de corrupção em contratos para emissão de CNH e de outros documentos por parte dos detrans estaduais ou seja nós estamos abrindo a porta do galinheiro para as raposas a casa da moeda não pode e não deve ser entregue porque ela é estratégica para o país a segurança dos nossos documentos e passaportes a segurança e a concorrência leal no nosso mercado de cigarros e bebidas é garantido por sistemas operados pela casa da moeda e ela é superavitária ela arrecada o sistema que está sendo estudado aí é para as indústrias se autofiscalizarem ou escolher quem vai fiscalizá-las isso não existe o governo cabe ao governo a receita federal o governo federal fiscalizar a produção do que é feito no Brasil tributar e poder cobrar isso de maneira efetiva e a casa da moeda é estratégica para que isso ocorra além de preservar a nossa segurança monetária preservar a segurança dos nossos documentos eu quero enfatizar aqui que a MP902 não só vai contra o que o mundo está fazendo ao quebrar o monopólio da casa da moeda mas destrói o valor de venda da empresa porque eu pergunto quem vai comprar uma empresa que perdeu seus principais ativos reduzindo assim seu valor de mercado a empresa está sendo viripendiada para ser vendida barata isso vai atender os interesses de quem nós somos a sétima economia do mundo oitava economia do mundo um país como bem disse o doutor Rodrigo na explanação que precisa produzir sua própria moeda precisa produzir seu passaporte e precisa ter uma empresa estratégica funcionando a serviço do governo federal para que nós não passemos por interpéries como a de Wuhan e qualquer outra que possa acontecer por isso eu rogo aos senhores aqui que se pense muito bem antes de tomar qualquer medida por quê? porque a falsificação já aumentou a sonegação fiscal explodiu voltou-se a lavar dinheiro e a sonegar bilhões no mercado onde o Cicobi não está mais funcionando as nossas moedas sendo produzidas lá fora já tem nota de dois reais aí de dois três tipos diferentes no mercado que já vai dificultar a identificação do que é original do que é falso o nosso dinheiro já é altamente falsificado vai aumentar isso mais ainda ou seja nós temos que investir nessa empresa para que ela possa garantir a segurança do nosso dinheiro do nosso passaporte e a concorrência leal dentro do mercado brasileiro seja de bebida de cigarros como de qualquer outro produto através do seu sistema de controle de produção eu vou tomar liberdade aqui após o encerramento de deixar cópia do material que eu trouxe com o nobre senador com a nobre deputada e me colocar também à disposição dos demais para sanar quaisquer dúvidas agradeço o espaço agradeço também ao Aloysio muito obrigado com a palavra agora o senador Jean Paul obrigado presidente eu de antemão já me desculpo por estar entrando e saindo aqui mas é porque de fato tem três atividades que envolvem a minha presença e eu fui aqui tentando manejar para estar aqui e não perder a oportunidade de fazer um pequeno resumo dentro do que eu consegui ouvir nessas entradas e saídas do que está apresentado aqui e eu vou fazer esse resumo presidenta Bené senador Nelsinho da seguinte forma uma forma bem didática na forma de duas falácias duas falácias que está se tentando combater aqui e uma realidade única a falácia 1 é de que a empresa casa da moeda e a atividade que ela desempenha é ultrapassada e que caminhamos para um mundo sem moedas ora aprendemos aqui primeira coisa que afora a questão da soberania de países que tem produção estatal de moedas cédulas e moedas são a maioria absoluta 90% 90% e principalmente os principais aqui Estados Unidos Rússia Índia França China Japão Alemanha Itália não precisa dizer mais todos mantêm o monopólio da produção das cédulas e moedas as nações mais poderosas do mundo fazem isso outra coisa é que a circulação da moeda estaria diminuindo seria uma coisa atrasada você está disputando soberania com base em moeda e aí vimos exemplos aqui de Japão México Europa aumento da circulação de moedas e mais ainda o dado social do Brasil senador Nelsinho que mais de 40% da população nossa é desbancarizada ou seja não tem como associar o seu CPF dispositivos eletrônicos que são normalmente administrados por bancos portanto está fora do mundo financeiro eletrônico digital e bancário e 30% 40% não está nos bancos e 30% ainda usa apenas papel moeda para suas transições comerciais e seus escambos sua compra e venda sua lida do dia a dia mas só isso já seria um argumento tremendamente poderoso mas não é apenas isso que mesmo que nós mais moderninhos os mais ligados que estão nas cidades grandes que já negligenciam e acham que moeda realmente não faz mais sentido que isso tudo é coisa do passado e que mais cedo ou mais tarde com rapidez isso vai ser suprimido ou a China já faz compra pelo WhatsApp deles lá que eu não lembro como é o nome WeChat ou alguma coisa assim mas nós temos um outro argumento que surgiu aqui nessa primeira falácia é que essa atividade não está ultrapassada porque ela tem ela envolve outras atividades emissão de cédulas selos selos digitais rastreados passaportes e documentos portanto dispositivos eu não diria apenas coisas impressas mas dispositivos mecanismos que estão associados à própria legitimidade que o governo que o Estado brasileiro confere a algum tipo de fiscalização a algum tipo de atividade e que requer mais do que isso como a Luís salientou bem uma atuação em evolução constante técnica e tecnológica porque normalmente lida com o mercado criminal com o mercado do falsificador com o mercado do mercado paralelo do cara que só nega imposto então para isso servem esses mecanismos e isso precisa estar constantemente sendo objeto de investimento de tecnologia e de know-how de conhecimento técnico então a falácia 2 vem a reboque da primeira é de que esta empresa casa da moeda seria ineficiente um sorvedor de dinheiro público justamente por operar num nicho antiquado que está condenado ao fim que não é verdade e que portanto seria a atividade e a própria empresa seria terceirizável ou via outros operadores ou via ela mesma sendo vendida falácia 2 porque ela não é apenas uma impressora de moeda como se disse aqui ela é um ente de interesse público histórico estratégico como o Bruno colocou há todo um legado histórico técnico tecnológico institucional por trás da casa da moeda ela é inseparável do próprio estado brasileiro ela é o estado brasileiro ela não é uma subsidiária de uma empresa que está operando num mercado onde os outros privados operam ela é o estado ela é um dedo um braço uma mão do estado brasileiro ela é imprivatizável que só ela emitindo o seu selo emitindo a legitimidade a oficialidade dos seus produtos pode dar cunho oficial aquela certificação por exemplo de um rótulo de bebida de um ou de um como é que se chama um selo rastreável que não é um papel moeda não é nada antiquado ao contrário é algo muito moderno o amigo ou amiga que está ouvindo a gente em casa vai tomar seu whiskyzinho no carnaval ou mesmo a sua garrafinha de cachaça ela pode estar rastreada para ser bebida legítima por um mecanismo desses aqui que foi inclusive suspensa a sua existência no Brasil por conveniência de uns e outros mas eu quero voltar ao tema quando falar da realidade única que é o terceiro capítulo da minha fala mas esses selos são essenciais para a vida futura porque por mais que exista vida na internet no comércio no e-commerce você vai sempre ter que aferir se aquela garrava de whisky tem whisky mesmo ou não fisicamente tem que aferir aquilo e quem aferir isso uma entidade privada um ente privado aquele selo vai ser emitido com que poder o poder oficial do estado vem de onde ele vem do próprio estado como é que se privatiza o próprio estado não é uma atividade econômica é atividade do estado brasileiro é imprivatizável a casa da moeda talvez pelo nome que pareça um pouco mais clássico isso soe uma coisa antiquada mas não é é coisa de alta modernidade e de alta necessidade no futuro como é que vai se aferir se as coisas são verdadeiras ou não dentro daquilo quem a fere quem emite aquele selo aquela holografia aquela coisa infalsificável em que você corre o tempo todo atrás do do falsificador que fica evoluindo quantas famílias de notas tem o real a nossa moeda quantas famílias vocês sabem vocês falam nesse jargão nas famílias do real várias provavelmente vários naquela nota tem vários dispositivos diferentes várias tecnologias de outros países trocas com países soberanos como é que a casa moeda como é que o estado brasileiro vai conferir vai conversar com a índia com a alemanha com a itália com os estados unidos com a rússia com a índia sobre como é que eles protegem o consumidor deles não é a moeda apenas como é que vai trocar ideias não sendo uma parte de um estado soberano também de igual para igual não vai levar lá um contratado um terceirizado que vai conversar com o estado italiano com o estado americano com o estado russo um terceirizado por fim eu acho que por trás de tudo que é estranho tem alguma coisa essa MP e esse processo todo de colocar uma casa da moeda que isso aí dá lucro se paga com a própria atividade privada se você tiver por exemplo esse selo rastreável nós estamos falando se não me engano da ordem de 3 centavos por unidade vendida de bebida fria isso é um mercado de 3 bilhões de reais de faturamento por ano para a casa da moeda que quer se abrir para alguém então alguém tem interesse nessa história não é a moeda não é a numismática não é alguém tem interesse especificamente justamente no produto futuro essencial para que a casa da moeda sobreviva então esse é o interesse empresas aí cita-se aí no jornal uma certa valide uma empresa americana controlada por um fundo alasca asset management ligada a banco então assim isso tem um interesse alguém quer esse mercado agora ao querer esse mercado que é bilionário etc ele faz duas coisas quebra de fato o futuro de uma entidade essencial para o Estado brasileiro que faturaria com isso e acaba preconizando defendendo a privatização em si ou talvez como estratégia de bode na sala ou não mas defendendo a privatização de um braço do Estado brasileiro então simplesmente não faz e outra coisa não faz sentido como se colocou aqui o Ramazzini colocou bem ou abre o mercado e mantém a casa da moeda funcionando até como paradigma como benchmarking de tudo que vai acontecer como até como agência reguladora do processo ou você vende a casa da moeda como negócio ah eu quero vender porque é um bom negócio então vende mas vende como monopólio e regula fortemente porque vai ser um monopólio limite moeda no Brasil agora as duas coisas abrir o mercado e vender a casa da moeda é bom demais aí eu eu sou o o cara que estou de olho nisso o lobo mau estou lá de olho nisso aí aí eu olho e falo que bom vai abrir o mercado e eu vou comprar o único cara que está operando que é do Estado olha eu também quero participar desse botinho também quero entrar nisso então vamos não vamos ser ingênuos e não vamos fazer opinião pública de besta nós não estamos falando aqui de esquerda e direita de estatização de nada nós estamos falando de uma parte do Estado brasileiro essencial a ele nós não estamos aqui opinando se o setor elétrico setor de petróleo setor de mineração vai ser mais ou menos privado nós estamos falando de parte do Estado brasileiro essa é a opção essa é a opção que está se falando então eu queria só colocar esse alerta aqui para que nós todos vamos aí para o carnaval na hora que abrir o uísque lembre da Casa da Moeda obrigado pessoal com a palavra agora o nosso relator senador Nelsinho Trad cara presidenta deputada Benedita da Silva caro colega senador Jean Paul senhores e senhoras aqui presentes eu vou ser muito objetivo até porque é da minha natureza sou médico cirurgião e não gosto de ficar rodeando o toco como diz lá no meu Estado e eu quero fazer uma pergunta para o doutor Rodrigo e se ele puder responder ele responde senão a gente vai entender número um são três perguntas objetivas foi afirmado que a Casa da Moeda do Brasil não depende de recursos da União do Tesouro ponto essa foi uma afirmação foi afirmado também que a Casa da Moeda do Brasil é lucrativa esse lucro pelo que eu apurei é repassado para a própria União investe dentro da Casa da Moeda e é dividida entre os trabalhadores se isso é verdade em sua opinião por que privatizar uma estatal que dá lucro e que ainda subsidia o Caixa do Tesouro com esse lucro na sua visão ponto essa é uma pergunta a outra a operação do sistema Cicobi como sistema de controle de produção de bebidas movia a mão de obra de quantos servidores ativos da Casa da Moeda do Brasil eu acho que essa pergunta cabe mais ao Aloysio talvez o diretor talvez o diretor movia quantos após a substituição pelo bloco K tais servidores foram para onde ficaram ociosos dentro da empresa captou e assim de uma forma bem simples a quem que o senhor acha que interessou o desligamento do sistema Cicobi bom vou responder mas respondo na qualidade de pesquisador não de advogado da Casa da Moeda porque eu não teria aqui autorização e alçada para abrir dados internos agora o fluxo de caixa e o orçamento da Casa da Moeda os resultados as demonstrações elas já estão abertas públicas até o terceiro trimestre então limito minha análise a esse período primeiro lugar a Casa da Moeda ela é sim historicamente lucrativa e já transferiu para a União lucro em ordem superior a bilhão de reais então é uma empresa lucrativa ela teve uma queda de faturamento muito substancial em 2016 isso comprometeu a estrutura econômica da empresa muito claramente de lá para cá foi feito um trabalho pelos administradores extremamente competente a meu ver apesar do impacto para os empregados e eu falo isso tentando me colocar do lado de fora e sendo relativamente isento foi duro para os empregados mas foi necessário para colocar a empresa de novo num patamar de tentabilidade econômica isso foi feito isso deu certo tanto deu certo que se avalia o faturamento da casa moeda pós 2016 existe um vale pela quebra do faturamento do Cicobi e logo depois essa posição ela é ascendente isso é muito importante a empresa ela não segue para baixo como alguém que está quebrando ela vai para cima o segundo ponto em relação a casa moeda não ser dependente de recursos do tesouro essa expressão empresa dependente ela significa tecnicamente que a estatal depende de recursos do tesouro para o seu custeio existe o custeio direto existe o custeio indireto que não configura dependência mas é um custeio indireto por exemplo por aporte capital por que eu estou falando isso? porque a casa da moeda ela é independente nos dois sentidos ela é nem auxiliada por esse tipo de malabarismo de aporte capital e nem tem seus custos pagos pela união ela é não dependente mesmo agora o que que leva ao status de dependência e isso é muito importante senador o que leva uma empresa ao status de dependência não é o resultado econômico é o mesmo que leva uma empresa privada ao status de insolvência não é o resultado das demonstrações financeiras o que leva uma empresa a ser capaz ou não de honrar seus compromissos é o caixa e se a gente analisa o fluxo de caixa a casa da moeda tem se mantido estável ah mas determinado aporte foi excepcional porque foi um atrasado dos recursos que ficaram retidos pela união é verdade mas parte desses recursos foram pontuais e parte desses recursos eram serviços recorrentes que a união parou de repassar então são recursos que continuam ocorrendo de maneira que a casa da moeda ela não é dependente da união não me parece caminhar para ser dependente da união ela sim tem lucro boa parte desse lucro inclusive foi reinvestida na empresa nem todo resultado ele vem para os funcionários ou vai para a união e a minha opinião e aí eu como muitos sou um liberal que acredito que o estado deveria ser menor do que é eu acho inclusive o próprio ministro Tarsísio tem feito um excelente trabalho eu acho que grande parte do programa de privatização tem méritos tem méritos agora eu como muitos colegas liberais sou contra especificamente a aprovação da casa da moeda casa da moeda não serve isso público não é atividade econômica de distrito para mim um dos grandes equívocos dessa medida provisória é que ela pega uma atividade que é serviço público que é regulada pelo artigo 175 da constituição como serviço público como extensão do estado a gente chama de longa mano do estado uma extensão do próprio estado e trata essa atividade que é serviço público declarada pelo supremo como serviço público como se a atividade econômica fosse e aí se é atividade econômica senador no mês seguinte alguém pode abrir uma casa da moeda em São Paulo por que não liberdade econômica liberdade de iniciativa privada é agora atividade econômica de distrito o que impede um braço oculto do PCC abrir uma casa da moeda em São Paulo nada rigorosamente nada com base nessa medida provisória de hoje nada a anterior a 13.416 facultava o Banco Central importar então não havia nenhum tipo de quebra no monopólio territorial no ambiente de atividade exclusiva da casa da moeda no país mas essa medida provisória ela transforma o que é serviço público em atividade econômica e qualquer particular hoje porque a medida provisória está vigiando qualquer particular hoje pode abrir uma casa impressora em qualquer país em qualquer estado do Brasil então é algo que realmente precisa ser avaliado com mais cautela se nenhum país liberal faz é porque a questão aqui não é discussão ser mais liberal ou menos liberal alguma razão técnica tem que ter isso se descobre se descobre com estudo e aí talvez a minha grande crítica a esse processo seja justamente a falta desses estudos não é o processo caminhar em si é ele caminhar de maneira não informada de maneira que por isso mesmo concordando com grande parte do programa do governo de privatização especificamente em relação a casa da moeda eu tenho a mesma opinião dos Estados Unidos da Alemanha e do Japão esses grandes socialistas sou contra senador obrigado pela pergunta bom em primeiro lugar como que a casa da moeda trabalhava e com quantas pessoas no CICOM muito bem o CICOM a casa da moeda fez a contratação de uma empresa e essa empresa juntamente com a casa da moeda e a receita federal nós trabalhávamos de forma matricial dentro da casa da moeda ou seja não existia uma equipe diretamente ligada e trabalhando só com o CICOM existiam engenheiros técnicos nas diversas áreas que eu como estava como diretor eu conversava com essas equipes e essas equipes acompanhavam os fiscais da receita federal e também o técnico da empresa contratada para fazer uma determinada instalação num determinado fabricante dessa forma a casa da moeda trabalhava e aplicava para esse esse rodízio de mão de obra de novo matricialmente uns 80 empregados em relação a saída do CICOM e o que aconteceu com essas pessoas lembramos aqui o que o Rodrigo falou que ajustes foram feitos infelizmente inclusive com demissões de empregados e nessas demissões alguns desses empregados que trabalhavam também com o CICOM saíram de modo que hoje nós não temos ninguém que trabalhava naquela época com o CICOM que conheceu bem o CICOM que estava ajudando a casa da moeda no caso sob a minha coordenação a internalizar o CICOM que a casa da moeda tinha sim a obrigação e a e a tecnologia o conhecimento para ter o nosso próprio sistema de rastreamento começamos isso em 2010 2011 depois de implantado nós perdemos esse braço de atuação porque essas pessoas saíram e hoje se alguém me pedir para começar esse trabalho a mim não a outra pessoa porque eu não estou mais na casa da moeda esse trabalho vai demorar bastante a ser retomado como eu disse aqui na minha apresentação a primeira coisa que você tem que fazer é ter o marcador o leitor do marcador e a impressora para imprimir aquele marcador então isto foi cortado no meio do caminho precisamente em 2012 e de lá para cá temos equipe na casa da moeda tentando trabalhando eu tenho certeza que estão lá com o conhecimento que conseguiram tentando desenvolver algo como o senhor mencionou que seria para fazer alguma coisa próxima ou similar ao CICOM o que na minha opinião esse próximo e similar não resolve o problema o que resolve é o CICOM com todas aquelas funcionalidades dele com automação industrial com um sistema informatizado para fazer a rastreabilidade dos produtos seja do cigarro seja da bebida ou de qualquer outro que você quiser senador eu gostaria ainda de dizer deputada que a casa da moeda chegou a receber demanda da receita federal do Brasil depois de implantado o CICOM para um sistema na minha opinião muitíssimo importante para controlar a produção de etanol em todo o Brasil isto era o maior projeto de todos os tempos que eu tive acesso estava começando a trabalhar com a minha equipe com o Inmetro envolvido com o USP e etc e infelizmente tudo isso foi paralisado interesse de que e de quem não sei lhe dizer eu também quero fazer aqui três perguntas primeira é o seguinte se 89% da produção mundial de cédulas é pública a quebra do monopólio público poderia criar um monopólio privado diante da ausência de interesse de outros players construírem fábricas no Brasil como evitar a criação de monopólio privado neste caso a outra é há estudos que comprovam o interesse de outras empresas instalarem um parque fabril no Brasil primeira pergunta se um monopólio privado não seria pior para o país por conta da perda da capacidade produtiva possibilidade de incremento de custos e mesmo comprometimento da segurança dos meios circulantes a última considerando que para o mercado de papel moeda e passaporte existe hoje uma situação particular para a casa da moeda ela é a única fornecedora e o estado brasileiro o único comprador qual seria o destino da casa da moeda caso realmente o suprimento desses produtos se desse por empresas privadas e quais os indicativos tendo em consideração a experiência internacionais do destino da impressão de notas e moedas e do próprio meio circulante do país primeiro para uma pergunta intermediária porque ela é fácil de responder monopólio privado é sempre pior que o monopólio público na verdade em todos os ciclos de privatização e nacionalização teve vários casos de êxito e de fracasso normalmente um cenário bem difícil é justamente a privatização naqueles chamados monopólios naturais tem uma série de exílio de regulação para a coisa não desandar então em regra o monopólio privado ele é sempre pior que o monopólio público em relação a competição da casa com outros players se alguém viria para cá eu acho extremamente improvável porque se o banco central não dá garantia de compra ao longo do tempo ninguém teria por que fazer esse investimento a não ser que tenha más intenções que é o grande perigo e que é justamente o que essa medida provisória viabiliza porque qual é o grande problema da autossuficiência e aí é um problema inerente ninguém monta uma fábrica de células ou uma fábrica de moedas ajustando no milheiro a capacidade você tem que dar grandes saltos então você tem uma linha de moedas de um bi e aí se você precisa de um bi e cem você avança para dois bi você não ajusta ela para um bi e cem você vai comprar o maquinário você automaticamente dobra a sua capacidade isso gera sacrifícios de eficiência sempre é inerente então os países que preservam a autossuficiência eles necessariamente pelo próprio modelo tem esse déficit de eficiência pelo custeio dessa produção que suporta o pico de demanda que não necessariamente vai acontecer ano a ano a partir do momento que a casa da moeda compete com players estrangeiros com quem ela está competindo com aquele que tem capacidade excedente e que vende essa capacidade a custo marginal ele não tem nenhum compromisso com o Brasil de no ano seguinte estar disponível de novo então se é atrativo ele vem se não é ele não vem na última licitação do Banco Central eram cinco taxas para três taxas não veio ninguém então depender desse modelo é realmente colocar em risco a capacidade de emissão não pela falta do direito do Banco Central novamente mas porque você não vai ter a provisão daquele meio circulante da célula ou da moeda então como entra o privado ele não entra a autossuficiência inviabiliza a competição com custos marginais por razões econômicas por razões matemáticas isso é inerente ao modelo o país quer ser autossuficiente ele tem que ser mais eficiente internamente tem tem que cobrar melhoria de preço tem nisso inclusive o Banco Central está muito certo tem que haver algum mecanismo de pressionar por redução de custo mas o mecanismo correto não é esse existem mercados privados por exemplo medicamento em que surge um novo medicamento o preço é muito caro você tem a pressão do monopolista como é que você evita o abuso do poder econômico regulação você tem sistemas inteligentes para isso price cap você força o cara a provar o custo que ele tem ali e faz uma redução progressiva daquele preço você tem mecanismos de regulação inteligente para resolver esse problema os Estados Unidos um sistema que eles chamam de fair and reasonable price preço justo e razoável você compara o preço e vê se aquele preço é razoável não significa que ele é menor preço ou é igual ao lado de fora ele é razoável com aquilo que se agrega então eu acho que existem soluções melhores para o Banco Central alcançar essa maior eficiência da casa da moeda que teve um poder equivalente ali ao de um monopolista sem precisar colocar em risco tanta coisa para o país eu acho que seriam essas as minhas respostas então nós estamos aqui falando deputado e senador nós estamos falando de um mercado extremamente restrito nós estamos falando para termos uma ideia dessa restrição de algumas casas da moeda no mundo como já foi explanado aqui amplamente nós estamos falando de apenas duas fornecedoras de equipamentos impressores de dinheiro um localizado na Suíça chamado KBA nota CIS e um outro localizado no Japão chamado Komori para todas essas casas de moeda que nós falamos aqui que tem mais quantidade é a China por óbvio nós estamos falando de fornecedores de tintas fiduciárias a tinta que a gente chama de tinta calcográfica ou tintas especiais que mudam de cores etc nós estamos falando de um fornecedor que detém pelo menos 80% do mercado mundial e os outros ficam com esses 20% nós estamos falando de papeleiros e não estou falando de papel comum estou falando de papel fiduciário que é o papel que se utiliza para cédulas passaportes e selos nós estamos falando de não mais do que meia dúzia de fornecedores porque eu estou fazendo este apanhado para responder a pergunta da deputada é fácil compreender que esse restrito segmento pode sim se unir podem conversar conversar e daí sair um preço que só Deus sabe o que vai acontecer conosco com o Brasil com o nosso dinheiro então deputada a resposta é é um perigo sim mas na minha opinião é maior do que termos uma uma empresa um monopólio privado é maior podemos não ter esse monopólio privado e podemos ter fornecimentos com preços que nós não vamos conseguir sequer pagar além da falta de padrão que já foi dito aqui em moeda em cédula etc então de novo é um segmento restrito com meia dúzia de players que podem sim se sentar depois de conseguir o mercado brasileiro usando aí os seus custos marginais ou chamado custo de oportunidade entrou no mercado e depois faz o que quer porque a casa da moeda como a deputada perguntou depois disto qual é a alternativa a casa da moeda simplesmente acaba e aí este restrito mercado fará o que quiser foram recebidas as seguintes mensagens pelo canal cidadania Fabrício Henrique do Rio de Janeiro a casa da moeda lida com os dados dos brasileiros no mundo de hoje devemos mesmo entregar esse controle a uma empresa privada Alexandre da Silva do Rio de Janeiro inaceitável que este governo está fazendo com as empresas públicas qual é a culpa dos funcionários que passaram num concurso público Roberto Santos do Rio de Janeiro porque o passaporte custa menos de 85 reais na casa da moeda e custa mais de 250 para o cidadão e fantasiam que ficará barato no privado Raquel Vila Nova do Rio de Janeiro onde estão os pressupostos constitucionais de relevância e urgência para a edição dessa medida provisória simplesmente não existem como podem observar nós estamos sendo bem acompanhados hoje aqui também com os petroleiros em greve queremos saudar a presença e trazendo esse apoio também para os moedeiros eu quero lembrar aqui que 2016 foi o ano do golpe por conseguinte a casa da moeda começou a sofrer o reflexo desse golpe que foi dado com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff quero ainda dizer que é um absurdo nós ouvimos a parte do governo e ficamos perplexos com a frieza com que colocam a questão da privatização que não será uma privatização só uma quebra de monopólio e hoje ouvindo a cada um dos senhores nós também percebemos de que não há motivo para que quebre esse monopólio mesmo que seja só e não é só isso nós sabemos qual é esse caminho né a privatização mas mas por que então essa quebra se nós vimos aqui que a casa da moeda dá lucro apesar de ser o seu objetivo serviços e produções né se ela na verdade além de dar lucros ela não depende dos recursos de governo porque ela é ela produz o seu próprio recurso é a de se perguntar por que querem essa quebra de monopólio a não ser que isso faça parte do pacote de entrega das nossas estatais que dão certo que dão lucro para o capital estrangeiro nós estamos assistindo coisas absurdas por exemplo o governo nós vimos aqui pelas apresentações feitas que os chamadas grandes potências com recursos que não chegam que o Brasil não chega aos pés né tem lá as suas estatais a casa as suas casas de moedas elas na verdade são casas que estão a serviço daquele povo criado para aquele povo porque a moeda significa né o símbolo da soberania nós já colocamos isso aqui um país se identifica por sua moeda aonde nós vamos estamos identificados por nossa moeda e é importante lutarmos para não privatização com essa quebra de monopólio porque o presidente da república hoje Jair Messias Bolsonaro não podemos dizer que é fake news o que foi fake news o que foi apresentado ali a sua palavra o seu compromisso ainda perguntando por que isso quer dizer de forma nenhuma ele está interessado nessa privatização então é preciso que o governo dialogue dialogue para que eu acho que é o Paulo Guedes que está na verdade traindo aí os compromissos assumidos do presidente da república até porque eu não quis criar polêmica evidente como presidente da comissão nosso objetivo é ouvi-los mas o que me parece foi citado aí de que há um estudo que comprova os interesses de outras empresas que se instalaram né e uma delas é Valide que a experiência brasileira né com a Valide foi um desastre e uma outra coisa que é interessante eu tenho aqui nas minhas anotações é ela é responsável pelos problemas que causaram fracasso no Elen por outro lado esta empresa tem relação com o BTG pactual cujo ministro Paulo Guedes esteve envolvido com a criação do banco e que atualmente é responsável pela gestão das ações da Valide então não é interesse nosso não é uma preocupação com os brasileiros não há uma preocupação evidente com uma empresa que dá lucro se o caso é num sistema capitalista né neoliberal vamos fazer dinheiro aqui mas pelo amor de Deus nós temos aqui a grande oportunidade de lutar pelos nossos símbolos e patrimônio e dizer que quem está governando esse país é o Paulo Guedes e tudo com a simples justificativa de que vai melhorar para o Brasil e nós vamos entregando o que nós temos de riqueza e de patrimônio e dizendo que vai melhorar para o Brasil mas isso não é só na Casa da Boeda nós convivemos com todos os dias isso você vai quebrar o monopólio quebra o monopólio nós vamos ter o preço do da passagem de avião mais barato porque vai ter aqui a competição necessária até agora o governo não apresentou uma empresa depois que foi votado uma empresa que queira realmente fazer disputa nesse mercado brasileiro então as coisas estão acontecendo dessa forma agora colocar a nossa Casa da Moeda para fazer né essa para ela ter competitividade para que ela aumente a sua qualidade é impressionante pelos dados que aqui foram dados e que eu solicitei que cada expositor que possa passar além do relator que possa passar para a presidência e toda esta exposições que foram feitas aqui pelos senhores não vou me estender porque na verdade hoje nós ouvimos o outro lado da moeda e uma das coisas que eu posso guardar daqui de tudo que foi dito tudo foi muito importante mas que o doutor Rodrigo disse as análises as bases não existe análise não tem estudo de impacto não tem absolutamente nada é pura e simplesmente uma decisão uma decisão política uma decisão ideológica uma decisão de tornar o Brasil um fundo de quintal dos Estados Unidos e quiçá de outros países e nós que estamos na casa de lei estamos aqui exatamente para fazer essa defesa não é só a defesa dos moedeiros nem fazer a defesa também dos petroleiros não é fazer a defesa de uma nação que está num processo de desenvolvimento e num ano ela tem um dos maiores retrocessos conhecidos na história do Brasil e essa ganância além disso esse assodamento de passar a casa da moeda eu passo por um minuto ao Rodolfo Ramazin e vou dar por encerrada essa reunião nobre deputada suas palavras são fortes mas são verdadeiras eu gostaria que só de sugerir uma reflexão a todos aqui em relação a tudo isso que foi dito e apresentado se o governo eventualmente quiser privatizar a casa da moeda depois desse vilipêndio todo de fazê-la perder exclusividade de tudo isso e conseguir com essa venda 8 bilhões de dólares 10 bilhões do que seria um valor muito alto isso não é nem parte nem metade nem um terço dos 60 bilhões de reais que estão deixando de ser arrecadados com o SICOB desligado ou seja se os sistemas estivessem operando de controle o governo estaria arrecadando bilhões de reais a mais a casa da moeda estaria faturando mais obviamente também e o que se espera arrecadar com a venda dessa empresa seria recuperado exclusivamente religando esse sistema de controle de produção então é uma reflexão que a gente deve exercitar de pensar que a solução às vezes está na frente da gente você às vezes tomar uma medida eficaz você zera o déficit que você está esperando encontrar você zera o prejuízo você zera o problema de faturamento que obviamente já está subindo de novo para você acaba com o problema então medidas eficazes como eventualmente voltar com esse sistema acabariam com esse problema e o governo não teria necessidade de vender uma empresa centenária estratégica para o Brasil muito obrigado deputada bom antes de encerrar eu quero comunicar de que no dia 2 de março nós estaremos a comissão na Casa da Moeda para uma visita à Casa da Moeda para conversar lá com os moedeiros e moedeiras ver os equipamentos da Casa da Moeda para o fechamento do relatório que nós estamos prorrogando por mais uma semana após a visita porque ficaria quase que impossível depois de visitar a Casa da Moeda no outro dia ninguém daria conta de ter um relatório pronto para leitura na comissão então nós estamos prorrogando também essa data e convidando quem é do Rio de Janeiro quem está nos acompanhando aqui né dizendo que na segunda-feira 2 de março estaremos na Casa da Moeda nós agradecemos então a presença dos nossos convidados antes de encerrarmos os trabalhos eu proponho a aprovação da ata da presente reunião os que concordam permaneçam como se encontram aprovada nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião e aí Obrigado.